Vejamim, cadê você? Cadê Doutor Zé? Vejamim, cadê você? Os nossos advogados, cadê você, gente? Vamos lutar! Eu quero saber se você vai chorar pra eu pegar um balde. Chora não, bebê! Chora não, bebê! Chora não, bebê! O tamanho tá lavado, eu vi se nóis tá de boa, se melhora a estraga. Eu... Iuuu! O bambu tá ganhando! Eita, que eles tão desesperados! Eita, mano! Eita, mano! Ah, foi!